Bom, o meu nome é Giroféu, que eu acho que é o único no mundo, né? Orestes de Sampaio Toledo. O meu pai, Rodolfo Orestes Ferreira de Toledo. Minha mãe, Sebastiana Sampaio de Toledo. Eu nasci em Itajubi, estado de São Paulo, linha Araraquarense, em 28 de setembro de 1921. A minha infância, eu tive uma infância muito gostosa, muito feliz. Não obstante, com a idade de 5 anos, eu ter perdido totalmente a visão. Perguntam para mim, você talvez pudesse perguntar, mas como foi a perca da visão? Bom, a perca da visão minha teve um motivo que o povo considera, o povo, né? Considera um acidente médico. O nome do médico eu não vou dizer, porque eu não considero assim. Eu considero que estava dentro da minha programação de vida, como talvez punição, como expiação, aprovação, né? Como quer que seja, e eu tenho mais como isso, do que como erro médico, né? Agora, tem um detalhe que eu vou dizer para você, que talvez justifique. Em 1958, eu tive, aproveitei para, um motivo especial, aí para mim, fazer uma visita e conhecer pessoalmente o Chico Xavier. E, estando lá com o Chico, eu passei uma noite inteira, amanheci o dia conversando com ele, aí saí de lá de Pedro Leopoldo e peguei o ônibus para Congonha do Campos, aproveitei para ir conhecer o Arigó e o Adolfo Fritz. E aconteceu um fato ali, que, até um certo ponto, justifica e responde o que você poderia perguntar. Qual o motivo da minha falta de visão, né? Eu cheguei na casa do José Arigó e o Fritz deve ter visto a gente chegar lá antes que eu batesse na porta e ele medionizou lá o Arigó e veio, né? E abriu a porta e disse para mim, o que você veio fazer aqui? Assim, de um modo, aquele modo alemão, né? Rústico, assim. O que você veio fazer aqui? Eu vim conhecer vocês, Fritz. Eu trato os meus irmãos desencarnados como eu estou tratando vocês aqui. Eu vim conhecer vocês, Fritz. Você, o Arigó. Você não vem em busca de alguma operação, não? Falei, não. Não, eu vim aqui conhecer vocês. Porque o que eu tenho que receber, eu receber, eu recebo sem qualquer motivos especiais. Ainda bem. Porque se você tivesse vindo e busquei de operação, eu não ia te operar não, viu? Você pensa que você é bonzinho, né? Mas você não vale nada. Você não vale nada. Você é como eu. Nós morremos juntos no campo de batalha, na Guerra de 14, lá na Alemanha. Eu acho que ele explicou aí tudo, né? É verdade. Então, fica a explicação da pergunta que possivelmente vocês, qualquer um dos três, pudessem fazer. Ou qual seria o motivo, né? Tá. Nós éramos em oito irmãos. Estamos agora em quatro. Desencarnaram quatro. Um desencarnou criança. E os outros mais tarde, né? Então, eu ia muito à federação, né? E não perdia as palestras de Herculano Pires, era Arileques, Apolo Oliva Filho. É aquela turma, né? Luiz Monteiro de Barros. E... Então, a gente não perdia. Só que todos os dias também, a gente sentava junto e saía junto. com a minha ex-noiva e o Edgar Armand. Chegava na porta, saía para fora da federação e eu com o Edgar começava a discutir. Pontos de vista, né? Eu não concordava com ele e tal, então, começava a discutir. Quem via, achava que nós estávamos brigando. Brigando. Então, um dia, só que quando terminava ali e tal, ele olhava no relógio e falava, rapaz, está na hora de nós ir embora, mas vamos no bar tomar café? E punha a mão nas minhas costas e nós saímos os três e íamos tomar café, né? Um dia ela disse para nós, mas escuta, vocês vão me perdoar uma franqueza, mas vocês dois não têm vergonha na cara, viu? Briga e depois vai tomar café. Então, nós chegamos a esse ponto, mas muito amigos eu e o Edgar, né? Eu gostei sempre da franqueza. Para mim, o meu ídolo, a pessoa que eu mais admirei no movimento espírita, foram dois. Além, não falando em Chico Xavier, de Valdo Franco, não, não falando. falando nesses mais companheiros nossos de todo dia, né? Eu morava em São Paulo. Então, esses dois eram o José Herculano Pires e o Arilex. Arilex era médico, né? Médico. Então, a gente se dava demais, né? Então, a gente se dava sempre ali naquela luta, correndo para baixo e para cima, né? E vou contar essa aqui para vocês e depois vou deixar vocês falar também, né? Não. O senhor tem história, nós não temos. Um dia, quando começou aquele trabalho, a intenção da liberação do crematório da Vila Alpina, né? em São Paulo, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa tinha que ter pareceres para ela se basearem, né? E elas se basearam, fizeram muito bem, basearam na opinião religiosa. Colheu opinião religiosa, né? Católica, espírita, protestantes, né? E tanto a Federação Espírita como a 11 que foram solicitadas para dar a opinião espírita para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, pediram que o Herculano Pires redigisse essa opinião espírita, né? E um dia eu chego no centro da cidade para ir para o serviço e encontro o Herculano e o Herculano não me deixou ir trabalhar aquele dia. Ele disse, não, você vai para a minha casa porque nós temos que fazer esse trabalho assim, assim e tal e vou aproveitar para fazer hoje porque eu encontrei você aqui vou te levar para a minha casa e nós vamos trabalhar lá. E nós fizemos esse trabalho em 12 horas. Nós começamos 9 horas da manhã na casa dele na casa dele e encerramos às 9 horas da noite. Paramos para o almoço e para um lanche à tarde. então eu tive essas alegrias esse prazer assim de ser solicitado para colaborar me dando oportunidade de estudar me obrigando a estudar porque isso aí para nós é bom. Foi em 61 né Carlinhos a concentração de mocidades do Brasil Central e o Estado de São Paulo aqui em Campo Grande que provocou uma dissidência no movimento espírita em Campo Grande. A Maria de Virges não vou falar contra ninguém vou falar de um projeto desse projeto. É. A Maria de Virges que era presidente do Centro Espírita e discípulos de Jesus estava empenhada aliás a família espírita de Campo Grande estavam empenhados na construção do sanatório Mato Grosso né e então a Maria de Virges isso ela me disse eu perguntei para ela por quê porque eu tinha amizade com ela suficiente para isso né graças a Deus então ela eu perguntei para ela e ela me explicou é se não nós estamos empenhados na construção do sanatório Mato Grosso e nós estamos evitando a dispersão de dinheiro para qualquer coisa porque o que nós queríamos era era a construção do hospital fazíamos tudo fazíamos coletinhas fazíamos promoções fazíamos tudo então não queríamos dispersar dinheiro para outra coisa então quando a Maria Garcia foi para concentração nós recomendamos ela que não não aceitasse a vinda da concentração para cá porque ia implicar em um desvio de grande parte de dinheiro eu sei que é mesmo porque eu dirigi movimento semelhante e sei que gasta né e então a Maria e a Maria Garcia foi com essa recomendação de não trazer a concentração para cá que já era objeto da da do pessoal lá dos outros estados que Campo Grande devia sediar a concentração né e por isso a Maria Garcia foi recomendada a não aceitar e a a a Maria Garcia acabou cedendo e agora a Maria Garcia que me disse antes foi a Maria de Virgem agora a Maria Garcia que ela aceitou porque o povo de lá o pessoal da concentração de uma cidade do Brasil Central e do Estado de São Paulo prometeram para ela ajudar nas despesas da concentração aqui o que ela ia fazer era aceitar a vinda mas que as despesas eles colaboravam e e a Maria Garcia trouxe né então houve aquela cisão de um lado a Maria Garcia ficou com a Madalena Simioli Maria Serra o Jerônimo né ficou com um grupo bom Antônio Carlos do Vale e um grupo bom mesmo bom grupo de trabalhadores e bons amigos também e do outro lado ficou a Maria Garcia João Sanches e outros né ou seja do lado da Maria de Virgens esses primeiros que o senhor falou né é e do lado da Maria Garcia João Sanches e outros é eu então eu vim pra cá motivado por serviço que eu era diretor do departamento de vendas de uma uma firma que tinha filial aqui né então eu precisei vir pra cá e chegando aqui eu encontrei uma coisa que inesperada né encontrei uma uma pessoa que eu acho que vocês conhecem né que não sei o que ela aprontou e que me prendeu aqui né que é a Nivone né eu então nós aí eu pedi demissão do meu cargo lá em Andradina e fiquei aqui mas tinha uma coisa eu não me adaptava ao trabalho que ela dirigia no centro caminheiro de Jesus aquele tempo que a gente que conhece que estuda doutrina que estudei também um pouquinho da da umbanda essas coisas eu vi e o Carlinho sabe disso que lá muito embora bastante avançada sem muito sem alguns rituais algumas coisas que a umbanda tem lá não tinha então eu não me adaptava lá mas eu me dediquei a união municipal né me dediquei a união municipal que é o prolongamento do trabalho nosso da UZ em São Paulo e e nós ficamos aquela luta assim mas eu gostei também ainda eu não não estava morando aqui mas eu gostei de um plano de uma ideia que a Maria Aparecida Sanches tinha que era de criar aqui um meio de unificar as mocidades espiritas dos centros e até uma vez eu estava de eu não estava morando aqui ainda eu acompanhei numa reunião lá no Humildade Amor e Luz e que ela pôs em discussão essa ideia e não pôde encerrar o trabalho dado a costumeira discussão avançada do Renato é sargento Renato né sargento Renato e o Arabo Tanque que tamparam numa discussão e sofocou todo o plano que a Maria Aparecida tinha ali e quando eu voltei eu voltei com aquilo ali achando bonita a ideia da Maria Aparecida e eu cheguei de mudança aqui quando eu resolvi mudar para cá mesmo cheguei de mudança aqui dia 6 de janeiro aliás 6 de fevereiro fevereiro de 1976 logo o centro espírita aí eu comecei a frequentar um centro outro e tal procurando ver onde é que eu ia achar um lugar para mim frequentar faltava faltava uma coisa faltava outra e tal também eu estava sendo muito exigente né querendo achar feito em vez de pegar para trabalho né aí eu vou procurando procurando mas eu me dava bem a Nivone minha noiva lá no no caminheiros né então eu ia lá me dava bem com os preto velho lá conversava com eles trocava ideia assim a hora que eu discordava deles eles achavam a graça de eu discordar deles e me dava algumas respostas porque que ainda estavam daquele modo inclusive o o pai Tomás para eles para mim o irmão Tomás né e falou para mim um dia ele disse não nós estamos agora querendo modificar aqui mas temos que ir devagar porque se nós fizermos uma coisa assim de repente o povo afasta tudo e não aproveita então vamos devagar e você e ainda ele falou para mim os filhos se propõem a ajudar foi pô vamos embora aí fiz algumas palestras lá tudo e foi assim né e o e um dia eles pediram para mim foi mesmo ainda em em 76 em abril de 76 eles pediram para mim trazer uma pessoa para fazer uma palestra lá no Caminheiros eu falei oba já é um grande passo né eu trouxe a Geni Sanches lá de Andradina Sanches que não é parente do Carlos né só era conhecido do meu pai era e a Geni veio fez uma palestra aqui e tal mas enquanto nós estávamos ali a gente foi pensando outros planos quando foi em outubro me pediram que queria que eu trouxesse outro orador e estava aflorando na oratória um parceiro que foi vencedor num concurso de oratória em São Paulo junto com César Perri de Carvalho que é o atual presidente da FEB hoje né era o João José Cap já desencarnado e então eu que João José Cap era de Andradina também pessoa muito amiga minha que eu vi nascer ali ele aceitou o convite e veio então era para o dia 3 de outubro e enquanto o João José Cap descansava na casa da irmã dele que ele tem uma irmã aqui o João Batista que tinha conhecido o João José Cap numa concentração de mocidades e presidente prudente e estava comigo né e eu falei para ele falei João a Maria Aparecida tem essa ideia assim e assim e eu acho maravilhosa essa ideia vamos forçar isso a criação diz de um departamento de mocidades espíritas unificado compondo esse departamento com representantes das mocidades mas como aí nós estávamos tomando café na casa do meu cunhado que era o Álvaro Inácio de Souza falei olha João a gente faz o seguinte nós vamos reunir todas as mocidades e vamos contar para elas que nós não vamos acabar com elas mas antes reforçá-las vamos unificá-las e elas vão compor esse departamento que nós fundamos cedendo dois representantes encaminhando dois representantes cada mocidade para compor esse nosso departamento que depois nós demos um tratamento de Diju não sei se alguém de vocês lembra do Diju departamento de classe e juventude é e então fundamos esse departamento e agora o que esse departamento ia fazer precisava iniciativa para ele só fundar então criamos o inframec o encontro fraterno das mocidades espíritas de Campo Grande né e nós fazíamos cada dois meses um encontro desse e alternando a as sedes para a realização deles cada vez cada inframec era realizado numa sede de outra mocidade né então nós tínhamos naquele tempo a mocidade espírita campograndense que reunia no humildade amor e luz tinha que de lá tinha a Darcia Alves Garcia tinha Silene tinha um grupinho a mocidade espírita José de Anchieta onde tinha o pedrinho tinha um um grupinho ali que hoje não me lembro o nome de todos eles e tinha a mocidade espírita Castro Alves de onde veio José Carlos presente Alcides dos Santos um que não está mais do espiritismo que é o Silvério o Silvério Assetore e outros e tinha mocidade espírita do centro espírita fé amor e caridade tinha também do discípulo de Jesus mas do discípulo de Jesus não não aderiu não aderiu justamente devido a aquela aquele impasse mas a gente mantinha sempre firme sempre amigos convidava eles esporadicamente e um participar com a gente e o Jorge Velasco e outros aí participar com a gente e tal e a gente foi assim né e nisso o centro Pedro o centro espírita Pedro de Alcântara que tinha sido viseado a finalidade eu não sei não estava aqui não sei por que motivo mas tinha um terreiro de Umbanda que estava trabalhando lá e tal e tomado posse lá do centro né e não me lembro o nome dele agora no momento o marido da dona da da dona Maura é Maurilton não Maurilton era o filho né não o marido dela é eu lembro que ele era ele era advogado ele era advogado e ele então requeriu despejo e despejou o terreiro de Umbanda de lá aí a união municipal que tinha proposto esse despejo agora começou a discutir entre si quem que ia assumir a presidência do centro quem que ia assumir lá por incrível que pareça parece que a turma estava com medo dos enxusos ninguém queria aí eu com Jair Sanches e a Maria Aparecida mocinha ainda né enfrentamos aí convidamos a Sônia e a Maria Corvo que era do centro espírita caminheiro de Jesus e outras pessoas aí e formamos uma diretoria meia mista assim com pessoas de um lugar e de outro formamos a diretoria e assumimos a direção do Pedro de Alcântara e aí criamos a Bocidade Espírita no Pedro de Alcântara pra incorporar mais o Diju criamos a Mocidade Espírita no Centro Espírita André Luiz que de onde saiu também alguns elementos bons até que colaborou bastante na época e que eu não tenho notícia da maior parte deles mas tinham um Adão tinha uma turminha né e tenho notícia sempre é do do Nelson aqui e o Estevão em São Bernardo do Campo né Estevão Camolesi que está em na região do ABC lá em São Paulo como bom orador fazendo palestras por ali tudo e também vereador na Câmara Municipal de São Bernardo do Campos né então nós fomos assim nossa caminhada foi até aí né e aí veio a luta a briga pela federação criou o Estado houve a divisão do Estado né aí veio então a a briga para a federação mas quando quando a o foi publicado a oficializado a divisão do Estado eu estava na presidência do departamento lá do Diju mandei fiz uma proposta para a federação aliás para a união municipal que fizesse uma assembleia geral entre os as casas espíritas aqui de Campo Grande que compunham a união municipal e transformar em assembleia geral a a união municipal espírita de Campo Grande em federação espírita de Mato Grosso do Sul mas o meu amigo João Sanches numa demonstração de acho que de mais fraternidade do que eu no momento disse não nós a federação vai ser do Estado então é justo que nós convidemos o Estado para participar é bom que nós convidemos o Estado para participar todas as cidades do Estado para participar e ele convidou ele era o presidente da união municipal então ele fez uma convocação ao Estado e compareceu grande parte das cidades ele era muito conhecido ele tinha criado viajava sempre por aí criou muitos centros então veio bastante centros do interior e decidiram então criar a federação espírita e aí o discípulo de Jesus participou também só que na reunião organizaram uma comissão organizadora criaram uma comissão organizadora da federação espírita de Mato Grosso Sul e a união municipal eu não sei como que eles fizeram aquilo porque a união municipal compunha de muitos centros e tinha mais os centros todos do interior e a união mas ficou a união municipal indicando formando a comissão com seis elementos e a a união municipal indicou três que foi o o João Batista que ficou como João Batista Paiva que ficou como presidente da da comissão e tinha mais o José Carlos presente e o Jair Sanches na comissão pela união municipal e pelos discípulos de Jesus que era só uma casa diante de todos ofereceu o mesmo número de pessoas que os outros ofereceram para formar a comissão né então a indicação da federação foi a Madalena Semioli Maria Serra e Antônio Carlos do Vale né e aí o só que organizaram fizeram estatuto e planejaram tudo só que quando iam decidindo e tal a Maria de Virgem pedia aliás aos representantes do discípulo Jesus pedia um tempo mais um tempinho para pensar e tal e a direita e a João Batista em votação e tal e se convenciam ali e foram deixando prosseguir né e chegava aquele dia pedia mais um tempo até que um dia concluíram o plano deles do outro lado né o Francisco Tizen que era o presidente da federação na época encaminhou uma carta para para a União Municipal comunicando a fundação da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul pela Federação Orientação da Federação Espírita Brasileira e indicando a diretoria tendo como presidente Maria Maria de Virgis Borges e vice-presidente Jerônimo da Fonseca e então aí formou mais uma uma celeuma mais uma situação difícil ali né agora eu tive sempre a margem de tudo eu me dava com a Maria de Virgis chegava conversava com ela nós ficamos naquela situação né mas eu não não fiquei de lado nenhum continuei no meio né continuei no meio estendendo as mãos para os dois lados me dando com todo mundo aí eu um dia até um dia a Maria de Virgis me convidou eu participei do conselho consultivo da Federação pertencia à União Municipal mas também pertenci junto com a Maria Ângela com a a Norma Jorge Velasco né eu participei do conselho consultivo da Federação e eu vi a situação da Federação ali né também criando azores no interior e tal mas a URI da capital estava impossibilitada porque a União não abria os centros que compunham a União Municipal não abria mão o que é essa URI? hã? o que era essa URI? a URI é a União Regional espírita da Federação ligada à Federação né então e eles criavam em todo lado mas é que na capital não tinha condições porque os centros não abriam mão da 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 União Municipal então um dia nós reunimos conversando nós três que tínhamos bastante amizade eu com o Sérgio Franzoloso que era meu companheiro lá do Estado de São Paulo né ele era eu de Andradina ele de Bauru o Edilson Russo Vieira também que era muito amigo da gente então começamos observar a situação do movimento aqui e a impossibilidade da URI da Federação criar a URI na capital a União Regional da capital então nós decidimos fazer aquilo que nós queríamos que a União Municipal fizesse transformando em federação nós convocamos a União Municipal e transformamos a União Municipal em Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul sem depender do vínculo das casas espíritas isso aí mas sim de pessoas foi quando nós escrevemos uma carta para Maria de Virgis que era presidente da FEMES comunicando a transformação da União Municipal em Instituto e dizendo a ela que a nossa intenção era liberar os centros para que ela pudesse compor a URI da capital e mas que o Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul não tinha intenção de ser uma entidade rival da federação mas companheira tanto é que nós continuamos quando Sérgio Franzoloso foi presidente do Instituto continuamos juntos com a Maria de Virgis amigos e depois o Sérgio saiu eu entrei nós continuamos sempre de mãos dadas né e um dia o Instituto reuniu porque existia além da da federação e o Instituto existia também a ADEMIS associação dos divulgadores do espiritismo existia associação médica espírita e e logo veio também a associação dos divulgadores dos magistrados espírita né então nós um dia reunimos a diretoria do Instituto verificando a situação do movimento aqui prevendo uma possível um possível choque desentendimentos né assim nós propusemos a federação uma uma sugestão levamos uma sugestão do Instituto para a federação o Jorge Benjamin Cury era o secretário geral da 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 federação na época o Jorge Benjamin Cury disse que foi a ata que ele lavrou com maior emoção na vida dele quando o Instituto propôs a federação que todo o movimento espírita e essa proposta nós fizemos também para as outras entidades né que propondo que todas todo o movimento todos os acontecimentos espíritas fosse unificado que fosse dado oportunidade a todos de participar ser sempre adesos na realização dos movimentos assim né e e frisamos bem a comemoração do dos meses de abril e outubro abril comemorando o livro dos espíritos e outubro comemorando Allan Kardec né em si e e pedimos que e foi aceito e foi aceito que o encerramento das atividades dos meses de abril e outubro o encerramento sempre coubesse ao Instituto que era o dono da ideia né e a federação fizesse distribuição e a colocação dela dentro do mês nos dias mais conveniente e foi aceito e isso nós fizemos até até o ano de 2010 ou 2011 uma coisa assim e nós fizemos quando nós foi nosso último ano na presidência do Instituto né olha eu vejo a federação espírita de Mato Grosso do Sul realizando um bom trabalho eu vejo a federação realizando um bom trabalho e está procurando unificar inclusive eu quando sempre como presidente da União Municipal como presidente do Instituto tudo eu sempre fui um incentivador às casas espíritas do interior e da capital mesmo para que fosse que fizesse a sua adesão à federação né inclusive nós fizemos fomos eu com a Nivone fomos fundadores do centro espírita Lenkardec de Bataguaçu sugerimos a a diretoria do centro logo que registrado que fizesse adesão à federação o mesmo aconteceu com o centro espírita em água clara que tinha desaparecido tinha fechado e nós em determinado tempo lá não me recordo a data fomos lá reabrimos junto com Sérgio Sanches e sua esposa a Ângela e mais companheiros lá de Águas Clara também incentivamos para que o centro aderisse à federação e sempre fazemos isto e nós estamos vendo a federação com bom trabalho e agora associação médica também parece que vão fazendo a fundação Chico Xavier cada um estão fazendo um trabalho satisfatório tanto é João Carlos que nós vimos agora e ainda ontem eu eu acompanhei pela TV Mundo Maior uma palestra do Divaldo e e também eu já tenho ouvido César Perri de Carvalho presidente da FEB mostrando o que não é ideia deles mas a ideia da doutrina espírita da codificação do espiritismo por Allan Kardec mostrando o lado que cada sociedade tem o movimento espírita o movimento espírita o movimento né tem adotam certas coisas adota isso adota aquilo adota a 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 outras o esoterismo também outros adotam bastante o esoterismo outra adota isso outra adota aquilo agora a doutrina esse o movimento espírita né mas a doutrina em si não é nada disso né carlos eu poderia dar uma sugestão pra você nós estamos vivendo o centenário do José Herculano Pires e você tem impresso muita coisa de todo mundo né aí do pois é é mas eu acho que o o Herculano faria jus a a uma participação do movimento espírita de Campo Grande por exemplo a Fundação Chico Xavier você vê o Chico Xavier e o Herculano eram tão amigos que o você que é livreiro que é dono de livraria sabe disso o o Herculano é o eu acho que é o é aquele que o Emmanuel permitiu que sei lá se em três ou quatro livros dele tivesse a introdução do Herculano também né tem livros do Emmanuel em parceria com o Herculano onde tem trabalho do Herculano junto com ele no livro dele né aquele Chico Xavier pede licença né e outros livros aí o e aí ainda o Chico isso o Chico me falou pessoalmente me contou pessoalmente né e depois eu vi também nas obras aí do Emmanuel o Emmanuel afirmando isso quando o Chico perguntou para o Emmanuel por que que o Emmanuel permitia a parceria com o Herculano em livros dele né aí o Emmanuel respondeu ele é o melhor metro para medir Kardec Herculano é o melhor metro para medir Kardec então eu acho que o Emmanuel aliás o Herculano no seu centenário agora que a OUS e a Federação Espírita de São Paulo todo mundo está fazendo até homenagem ao centenário do Herculano né a a rádio Boa Nova a TV Mundo Maior todos eles estão prestando homenagem ao Herculano então por que a a livraria espírita que nós temos em Campo Grande particular não não prestaram uma homenagem a ele a sugestão já está aprovadíssima e principalmente e principalmente você ter na sua livraria mais livros dele eu com com Herculano de 1949 para cá nós sempre tivemos contato mas nós tivemos sete anos que eu morei em São Paulo e que a semana que nós tínhamos menos contato nós encontrávamos uma vez e fomos parceiro em bastante em bastante coisas assim aqueles encontros lá nos bairros lá de São Paulo né encontros regionais em São Paulo eu era fui presidente do fui diretor do departamento de cultura espírita da Uzi na na zona leste de São Paulo quatro anos né então não tinha um mês que eu não levasse o Herculano pelo menos duas pelo menos duas ou três vezes para falar lá na região hora na moca hora na penha outra hora e e e outro lugar ali no braço até até eu falei para o Carlos viu Maurício um dia eu falei para ele rapaz nós dois formamos o nó cego você é o nó e eu sou cego essa foi boa essa ficou boa viu tchau